Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e hoje vamos continuar falando sobre a E3 E agora para falar sobre a conferência da Sony Playstation na E3 Eu falei sobre a da Microsoft, agora era a da Sony e depois EA e Ubisoft, ok? Bom, vamos lá, começando pela conferência da Sony, que eu gostei muito também Vou falar antes minha opinião sobre a conferência da Sony Que eu achei muito boa em relação ao conteúdo, o conteúdo foi excelente, os jogos apresentados foram muito bons Mas mano, foram duas horas de conferência, meia hora da conferência foi dedicado ao novo presente da Sony Maluco! Eu juro para você que foi muito chato, tipo a hora que o presente entrou, ele mandou bem, ele falou bem Mas foi muito tempo falando blá 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 Foi muito, muito, foi assim, além da realidade, a quantidade de tempo que ele ficou falando Um monte de coisa Infelizmente isso foi uma ação política que esse próprio presidente deve ter decidido Porque o Jack Trenton, que era o presidente da Sony, que saiu do cargo ano passado, estava 20 anos no cargo Esse cara quer se afirmar, claramente foi isso e ele decidiu que ia ficar falando isso E que a conferência da Sony ia ter duas horas e não uma hora e meia como era previsto anteriormente Mas fora isso, assim, as coisas que ele falou não foi nada idiota, foram coisas interessantes Mas foi muito tempo, mas tipo assim, muito, muito tempo, tá certo? Bom, de qualquer jeito, tirando isso eu achei a conferência excelente, a apresentação foi muito boa de tudo E tanto que a hora que ele começou a falar, a Sony estava numa que era, caraca, uma crescente Era só jogo, 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 bom, aí parou Ele ficou falando, ó, ó, pra cacete, depois voltaram os jogos, aí beleza E terminou muito bem, na verdade eles deixaram, de longe eles deixaram o melhor pro fim E, assim, se vocês não sabem o que aconteceu, vocês vão ficar malucos com isso aqui Bom, começando Primeiro jogo mostrado foi Destiny, tá certo? Destiny, observação, Destiny é da Activision e o Call of Duty também Tanto a conferência da Sony quanto a conferência da Microsoft abriram com a Activision Bizarra a força que a Activision tem O Destiny vai vir, o beta, vai ser, primeiro no Playstation 4, beta, dia 17 de julho Só vai ser pra quem tem Playstation, não, Playstation 3 ou 4 Mas se você quiser jogar o Alpha, quinta-feira no Playstation 4 Quem tem Playstation 4 já pode se cadastrar pro Alpha Só ir lá na Playstation Store e dar uma olhada Já tá lá pra você jogar o Alpha de Destiny, eu vou tentar entrar com certeza E outra coisa, eles vão lançar também um negócio que vai vender que nem água, isso é óbvio Um Playstation 4 branco Um bundle do Playstation 4 branco com o Destiny Eu achei muito foda E ficou bonito demais, é o Playstation 4 branco E o controle, né? O DualShock 4 branco também ficou maneiríssimo E é um bundle com Destiny A Sony tá aproveitando muito bem esses bundles Eu ainda não entendi porque a Microsoft não está fazendo esses bundles Porque fazia com o Xbox 360 Tá muito devagar em relação a isso A Microsoft, tipo a Sony fez com o Watch Dogs, a Sony fez com o Infamous A Sony vai fazer agora com o Destiny Por que a Microsoft não está entrando nessa? Vende muito videogame nisso, cara O bundle ano passado do Playstation 3 com o GTA V Fez o Playstation 3 aumentando as vendas absurdamente Então já foi mostrado que vale a pena Aí foi mostrado pra mim um dos meus jogos favoritos no SE 3 inteira Eu botei, tipo, The Witcher 3 Que é um dos meus jogos favoritos no SE 3, sim Mas The Order, exclusivo pra Playstation 4 E eu fiquei abismado com os gráficos Eu achei monstrosamente bizarro Parece um filme Eu fiquei assustado Eu achei lindo demais É um dos jogos que eu estou mais esperando É o The Order The Order 1886 Que está sendo feito pela Ready at Dawn Com a ajuda do Santa Monica Studios Esse é um grande nome que a Sony está tendo Vai ser pro ano que vem, 2015 também E a gente viu o gameplay contra os monstros agora O barato está ficando mais sobrenatural do que era Porque até então a gente não tinha tanta ideia do que era Ainda não temos Eu acho que a graça é essa Mas o gameplay que a gente viu Cara, a transição entre computação gráfica e gameplay É tipo, nula É, tá lindo A direção de arte Toda a ambientação desse jogo Tá impressionante Eu gostei demais do The Order Bom Próximo, outro jogo também exclusivo Mas já tá Que é um jogo da Playstation Plus Playstation Plus não É PSN Entwined Que é um jogo também mega artístico e tal Estilo Flower Estilo Flow Que já tá disponível pra comprar por 10 dólares na PSN Parece um jogo legal Ou talvez pegue, talvez não Não sei Não foi nada demais não Mas foi legal Infamous, tá Eles foram lá e anunciaram um stand alone do Infamous É um jogo Stand alone quer dizer o que? Que você não precisa ter um Infamous Se a condição pra comprar isso aqui É o Infamous First Light Que é onde você vai ter a Fetch Também E vai ser um jogo tipo Sozinho É tipo como se fosse um jogo novo E obviamente pra quem tem o Infamous Se a condição e jogou Vai ter mais uma relação Esse jogo que vocês podem esperar E vão ver aqui no meu canal Não que deixem de ordem Vocês não vão ver Vão ver se claro Mas o Infamous Se a condição Vai sair agora em agosto Então eu já vou trazer pro canal Aqui pra vocês Tá certo? Infamous First Light Exclusivo também Little Big Planet 3 Certo? Exclusivo também Do Xbox One Vai sair em novembro desse ano E esse jogo é especial Tá? Sei que tem gente que não gosta Tipo Foda-se quem não gosta Se você não gosta Não gosta Não é porque você não gosta Porque o jogo é ruim Tipo Eu não gosto de simulador de carro Eu tô cagando pra Drive Club Forza e The Crew Mas esses jogos não são ruins Eu que não curto Little Big Planet É um jogo especial Pra todo mundo Da época do Playstation Quem gosta Quem jogou Little Big Planet É um jogo especial E eles apresentaram Little Big Planet 3 Ninguém esperava Essa apresentação Little Big Planet 3 E eles introduziram Três novos personagens Na história Agora o troço vai ser Um co-op Full Parece que tá incrível O jogo como Little Big Planet Sempre é E vocês sabem Que Little Big Planet Além de ser uma plataforma Impecável Também É um jogo que Foca muito Nas personalizações E as fases Criadas pelos próprios usuários Certo? E aí o que eles fizeram? A tacada foi muito boa Foram criados Mais de 8.7 Milhões de fases Pela própria comunidade E eles vão transferir Todas as fases De Little Big Planet 1 e 2 Que foram criadas Para o Little Big Planet 3 Então quando O Little Big Planet 3 sair Vai estar junto Todas as fases Que já foram criadas Foi uma jogada Muito boa Parabéns A Media Molecule Que é a criadora Do Little Big Planet 3 E vai sair Em novembro Desse ano já Foi muito foda Esse Little Big Planet Realmente é um jogo especial Eu gosto demais Bom, próximo Outro jogo exclusivo Do Playstation 4 É Da desenvolvedora From Software Que é a criadora De Dark Souls Demon's Souls Chamado Bloodborne A gente não viu Gameplay disso A gente só viu Um trailer Mas parece que vai ser Um troço meio de zumbi Meio de monstro Bem sanguinário Parece interessante Também exclusivo Play 4 A gente viu Far Cry 4 Gameplay Far Cry 4 Que está bonito demais Far Cry 4 E eu vou fazer um vídeo específico Para falar desse jogo Porque ele realmente está especial Vai ter coisas exclusivas Eita, balancei tudo Vai ter coisas exclusivas Para o Playstation 4 E eu vou contar para vocês No próximo vídeo Como eu falei para vocês Essas conferências Tem muito conteúdo Eu tenho que ficar falando Aqui A gente vai falando O que tem E depois a gente vai Nos específicos Tá? Bom A Deep Silver foi lá E anunciou o Dead Island 2 O que não me anima muito Porque eu não Eu não fiquei muito Eu achei o conceito A ideia do Dead Island Muito foda Mas eu achei que foi Meio mal executada Esse aqui Estava um Dead Island Meio com cara De Dead Rising Se você quer saber Mas está aí Para quem gosta Eu sei que é uma Franquia bem popular Então muita gente vai gostar Mostrou um Tipo um DLC Um add-on Ao Diablo 3 De Last of Us Que vai ter Algumas armas Alguns itens De Last of Us E E os inimigos Os clickers E tal Vão aparecer No Diablo 3 E vão ser um jogo Diablo Então não tenho Muita ideia Do que isso pode influenciar Mas está lá Battlefield Hardline Foi mostrado O Battlefield Hardline Vai ter um beta Antes Também Agora Tipo você já pode Se cadastrar para o beta No Playstation 4 Exclusivamente E o Battlefield Hardline Parece que está muito maneiro Eu vou falar mais dele No vídeo que eu vou falar Sobre a conferência da EA Mas aqui na da Sony É isso que vocês tem que saber Que tem conteúdo exclusivo Para o Playstation 4 E o beta vai ser no Play 4 Também Bom Disney Infinity Foi anunciado Mostrando que tem Alguns personagens específicos Para o Playstation 4 Como o Hulk Vai ser só do Playstation 4 E outros também Foi rapidinho Nada demais Teve a Paradox Que há muito tempo Que não fazia nada Trouxe Magica 2 Que é um jogo antigaço Que vai voltar A continuação agora Depois de 12 anos Aí essa aqui foi irado A Double Fine A desenvolvedora Vai trazer Green Fandango Playstation 4 Playstation 4 Bom Esse é para quem é o Old School Que nem eu Green Fandango Foi um jogo que marcou Minha infância É um jogo Ponte em clique Do Old School Muito, muito bom Então eu recomendo muito Quando sair vocês pegarem O que a gente tem mais aqui Teve uma sessão só de Indies Indies pra cacete É claro A Sony está muito focada nisso Em trazer os Indies Com força Para o Playstation 4 Então Mas nem dá para falar Todos eles De tantos que são Bom Outro exclusivo do Playstation 4 Um jogo chamado Let It Die Que é do Studio 51 Que também não mostrou nada Só um cara matando todo mundo E tal A gente não viu o gameplay Não sabemos direito O que vai ser Mas está aí mais um exclusivo Let It Die 9p A gente teve uma apresentação Muito especial Muito Da uma empresa chamada Giant Squid Que é São os desenvolvedores Do Journey Certo São os mesmos que fizeram o Journey Que vocês sabem Que para mim está no meu top Dos melhores jogos que eu joguei Na minha vida E para quem não sabe Journey foi o primeiro jogo Da história A ser indicado A um Grammy De música É É nesse nível E eles criaram um jogo novo Chamado ABZU Abzu Não sei É impecável É lindo E eu acho que ele vai ter Uma experiência tão boa Quanto o Journey Porque eu fiquei impressionado Com o trailer que eu vi Faz essa loucura E é exclusivo do Playstation 4 também Pelo menos até o momento Não sei se vai Sair para outros também Bom Aí a gente tem um jogo aqui Que eu vou fazer um vídeo Também específico sobre ele Que se chama No Man Sky Ok Bom Esse jogo é um jogo De ficção científica De um mundo infinito Você pode usar nave Visitar planetas Entendam só isso E eu vou fazer um vídeo específico Porque eu acho que esse jogo Vai mudar Eu acho que vai ter o mesmo impacto Não o mesmo Mas o impacto Tão forte quanto o Minecraft teve Que gostam ou não de Minecraft O Minecraft mudou o mercado Para sempre E esse jogo Tem esse potencial Eu vou falar disso No vídeo específico Que eu acho muito relevante Foi mostrado O projeto Morpheus Junto com a Playstation Camera Falando que vai ter um DLC De graça Para o Playroom E tal Nada de mais Isso aí vai demorar muito Para se firmar ainda Mas é isso aí Aí nós temos umas Antes de falar O resto dos jogos Essa aqui foi a hora Que o Que o presidente da Sony Falou pra cacete Falou sem parar Certo? Mas tem coisa interessante Para a gente ver Bom 95% de todos os Playstation 4 No mundo Estão conectados à internet Isso é um número Muito, muito legal Que bom Até o final do ano E essa foi demais Youtube estará No Playstation 4 Junto com o botão Share Você vai apertar o botão Share Hoje você pode mandar Fazer a transmissão no Twitch Ou mandar pelo Ustream Você vai poder mandar Para o Youtube também Isso era Básico Ter desde o início Mas não tem Mas tudo bem Agora tem Então vamos esperar Isso foi muito foda Isso aqui era Porra Tinha que ter E eles apresentaram E vai ter Playstation Now Vai começar o Open Beta Dia 31 de Julho E eles anunciaram Que vão ser mais de 100 jogos Não anunciaram o preço Não anunciaram os jogos Mas dia 31 de Julho Open Beta Para os americanos Brasil Foda-se Normal O que a gente tem mais aqui Ah é Outra coisa legal também Que eles falaram Que a Playstation Now Vai poder Além de ser utilizada No Playstation 3 e 4 Vai poder ser usada Nas televisões Da Sony Mesmo você não tiver Playstation 3 e Playstation 4 Você vai poder jogar Só precisa ter um controle DualShock Só É bizarro isso né De qualquer jeito Playstation Vita TV É Playstation Vita TV Foi anunciado no ano passado No Tokyo Game Show Que era um dispositivo Pequenininho Que ia fazer um streaming De Playstation 4 Playstation 3 Playstation Vita Em qualquer televisão E era só pro Japão Só que o troço Fez um sucesso Tão grande Tão grande Eu falei Eu fiz vídeo sobre isso Eu achei maneiríssimo Fez um sucesso tão grande Que eles vão trazer Pro mundo inteiro E vai custar 99 dólares Mano Isso aqui é muito bom Isso aqui cara Outra coisa Eles falaram que Isso aqui vai poder fazer Streaming no seu Play 4 Então tipo Aquela parada que eu falei Pra vocês Que eu achava Que já devia ter Tipo você ter um videogame Numa sala E você fazer streaming Pra outra E todo mundo jogar junto Isso vai ser possível Com o Playstation Playstation Vita TV Só 100 dólares E não só isso Não é pra jogar Play 4 Vai ter um catálogo Com mais de mil Jogos no lançamento Jogos Play 1 Play 2 Play 3 Eu achei que foi Uma jogada muito boa Além de Dessa Playstation Vita TV Ser também similar A Amazon Fire TV Vai rodar Netflix Vai rodar todos os aplicativos De mídia normal E os jogos Eu achei Fenomenal Bom Acabando isso Essas coisas que eu falei Foi o presidente da Sony Falando pra cacete Foi chato Tá beça Mas o conteúdo Foi interessante Tivemos né A amostra do Mortal Kombat 10 E foi X X E foi incrível Vai ter um vídeo específico Sobre Mortal Kombat Lógico que vai ter um vídeo específico Sobre Mortal Kombat E Cara Eu tô muito feliz Cara Eu tô muito feliz Com Mortal Kombat Cara Fui muito foda Fui muito foda Se liga no meu vídeo Do Mortal Kombat Se liga Eu tô Nem Não tô nem me aguentando E obviamente Vai ser lançado Pra Xbox One E PC Também Não sei Playstation 3 E Xbox 360 Não sei Não sei Pode ser que seja Não sei Anunciaram que vão fazer Um filme do Ratchet & Clank Acho bem legal Uma animação Ratchet & Clank é uma franquia Histórica da Sony E eu acho que Tá tarde ainda Legal que fizeram isso Anunciaram The Last of Us No Playstation 4 Dia 29 de julho Já vai sair agora E aí eu queria saber De vocês Se vocês querem que eu faça O Last of Us aqui de novo Eu fiz no passado Eu fiz quando saiu Né Mas se querem que eu faça De novo aqui Eu acho Sei lá Vocês gostariam Eu acho que eu gostaria De jogar de novo É É um dos melhores jogos Jogos que eu ganhei na minha vida The Last of Us Só isso que eu tenho A dizer pra vocês Foi apresentado um trailer Grande também Do Metal Gear 5 Que cara Eu tava muito resistente Em relação ao Metal Gear Mas parece que tá demais Porque Mas por que que tá resistente Não é porque eu não gosto Mas eu não curto muito Jogo Stealth A verdade é essa Mas eu tenho jogado Tantos jogos Stealth Recentemente Eu tenho gostado Tipo The Last of Us Tem muita coisa Stealth Watch Dogs Tem muita coisa Stealth Então Assassin's Creed Então cara Eu acho que Eu vou me deve pegar Metal Gear assim Tá mundo aberto Tá manhando pra cacete Eu devo pegar Metal Gear assim Beleza GTA 5 Pra Playstation 4 E assim Foi anunciado Playstation 4 Na conferência Mas também vai sair Pra Xbox One e PC Eu falei isso No meu primeiro vídeo do dia Vocês já sabem tudo Sobre o GTA 5 Pra Playstation 4 Xbox One e PC Os gráficos estão incríveis Vão ter novidades E eu mal espero pra jogar Ainda não temos uma data de lançamento Mas teremos Em breve E eu vou falar aqui pra vocês Caramba Tem Não, não Pera aí Eu tô confundindo Ah é Tá acabando Eu pensei que tinha mais A folha de jogo aqui Não, ainda não Batman Arkham Knight Foi apresentada Na conferência da Sony Aí a gente pode ver Meio que uma Parceria assim Meio que não falada Entre a Sony e a Warner Porque Tanto Mortal Não, no Mortal não foi falado isso não Mas no Batman Foi falado que vai ter Conteúdo exclusivo também Pro Playstation 4 E tanto Mortal Contra o Batman Arkham Knight Que eram os dois jogos De peso da Warner Foram anunciados Na conferência da Sony E não foram mostrados Na Microsoft Então né Pode ter uma parceria rolando aí Batman Arkham Knight Está muito bonito Eles mostraram Focaram no Batmóvel Que eu achei Muito foda Tá A interação e as físicas Do cenário ficaram iradas Praticamente você pode Quebrar o cenário inteiro Com o Batmóvel Eu achei maneiríssimo E vamos ver O que vai acontecer aí Nesse Grand Theft Gotham Né Que é mais ou menos Isso aí que tá rolando Com esse Batmóvel E fechando A conferência Da Sony Obviamente Eles teriam que mostrar O Uncharted 4 Certo O gráfico mostrou Foi in-game Tá certo Foi dentro do jogo Aquelas imagens Estão no jogo Certo E aquilo ali É a obra gráfica Mais impressionante Que eu já vi Na minha vida Assim Quando apareceu Eu não acreditei De tão perfeito Que o negócio tava A gente viu The Last of Us Ano passado Como eles conseguiram Fazer um gráfico Tão absurdamente bom No Play 3 Que tem uma memória pífia E A gente não sabe Gameplay Mas a imagem Que foi mostrada O trecho Vai ser o Drake De novo Ele falando com o Sully Foi emocionante Claro Porra Pra quem gosta De Uncharted Né Foi algo Absurdo Assim Graficamente falando Vamos ver o que vai ser Foi muito pouquinho O trailer do Uncharted E eu queria Eu queria ver gameplay Não vimos gameplay ainda Eu acho que eles estão Escondando um jogo Que eles tem algo Algo Especial pra mostrar E aí a gente vai ver isso Na Conforme foi passando o tempo Eu gostei muito Conferência da Sony Tanto quanto da Microsoft Eu gostei muito das duas Valeu a pena Fiquei o dia inteiro vendo Tô morto de cansaço São 2h20 da manhã Eu tô gravando esse vídeo aqui Do dia Do dia que teve as conferências Né Foi muito bom Foi muito positivo E aí Excelente momento Pra ser gamer galera E agora só esperar Esses jogos fantásticos saírem O que eu gostaria de ver Que eu não vi God of War Não vimos Nada Kratos Nada Mas a gente também não sabe Se tá em desenvolvimento A gente não sabe Absolutamente nada disso Não vi Quantic Dream O que é uma pena Eu queria ver Quantic Dream Quantic Dream é do Beyond Souls Heavy Rain Firelight Não vimos absolutamente nada Da Quantic Dream E ano passado eles foram Esse ano eles não mostraram nada O que é uma pena Eu gostaria muito de ver Alguma coisa da Quantic Dream Nós não vimos nada lá Do Japan Studios O que é uma pena também Porque eles tem muita coisa legal Pra mostrar pra gente Mas no geral Eu achei que Foi uma excelente conferência Teve muito jogo Bom apresentado E mostrou Porra Mostrou o GTA E o Mortal Kombat E o Batman Tipo não é da Sony na Disney Mas caraca Que brilhante Sabe E vamos esperar Pra ver se não vai ter mais coisa Da Rockstar Durante semana De novo A3 não acabou Foram só as conferências Então vamos ter vários anúncios Durante semana Bom galera Eu vou finalizar por aqui Muito obrigado Todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever No meu canal Vídeos novos todos os dias Sete vídeos ou mais Todo dia Clica no gostei Adiciona um vídeo de favorito Se você gostou Muito obrigado Todo mundo que assistiu Galera Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu